E tem loja nova de materiais de construção em Toledo, sim! Acompanhe aqui na tela do Balanço Geral. Os primeiros clientes a entrar foram bem recebidos. Viva! A nova loja de materiais de construção, decoração, eletrodomésticos e utensílios para casa foi inaugurada hoje cedo no bairro Tocantins, em Toledo. O projeto para a implantação do empreendimento começou há pouco mais de um ano e o investimento foi de aproximadamente 12 milhões de reais. Esta é a décima loja da empresa, que tem sede em Foz do Iguaçu. E de acordo com o ranking da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, é a quinta maior rede do setor no Paraná. Viemos para um lugar novo, um local promissor de bastante crescimento. construímos 5.300 metros quadrados, uma área de vendas de 2.550 metros quadrados, do que é de mais moderno no material de construção no Brasil. Trabalhamos com as melhores marcas, temos as melhores condições de preço, nós temos uma condição de prazos inigualáveis que a panorama tem. Em Toledo, a empresa contratou 70 funcionários. Suelen, que estava desempregada há cinco meses, está entusiasmada. A moça tem expectativa de crescer na empresa. Minha expectativa aqui dentro é crescer cada vez mais, demonstrar realmente o meu potencial, o que a gente pode estar fazendo aqui dentro, focando sempre em atender o cliente da melhor forma possível, porque o cliente aqui, ele é primordial para a loja. O nosso foco é isso, atender bem o cliente, se desenvolver com uma postura boa, qualificada, qualificada, realmente pensando que você é capaz, que você consegue, sem querer sempre ser o melhor, mas buscar sempre fazer aquilo que a gente consegue.